Hum, nosso almoço tá saindo pessoal, ó, esses espetinhos, eles são feitos dessa forma ó, com pimentão, tomate, cebola, carne de porco né, carne de porco, carne de vaca ó, tá vendo, olha que delícia, alguém já viu isso? O empanado também né? Hum, hum, ó Hum Eu vou lá pegar um guardanapo, ó Ó, eu descobri ali tá? Quer mais? Não Hum Aspetinha aqui é muito bom, tudo natal a gente faz E esse ano, a gente pegou ele, pediu pra uma moça fazer, ficou muito bom Hum E aqui, o que que tá saindo aqui? Hum Mais um pouquinho também Macarrão da vovó Com molho da vovó Hum Hum O macarrão da vovó Molho da vovó Minha mãe pediu um guardanapo Posso levar essa toalha? Não, pode não Já levo junto com essa salada Guardanapo é guardanapo, toalha é toalha Não, já levo junto com essa salada Não, mas ela não vai usar isso Ela quer guardanapo é guardanapo, então põe isso aqui e leva Mas ela quer o guardanapo pra usar em outra coisa Não só um guardanapo, pra cobrir os espetinhos fritos Não tá limpo isso, ó Tá toalhado Pra pôr nos espetinhos fritos Ó, esse aqui tá limpo Você põe nos espetinhos fritos Então vai E esse aqui tampa a panela Então vai Saladinha Saladão Macarronada Boa Da vovó Molinho da vovó Me pôr feijão Hum Não vai dar boca hoje não, hein O trem vai ser bom Barro demais, né Aqui a salada Aqui o guardanapo Pra cobrir aí Gente, esses espetinhos a gente fazia todo Natal Menorzinho assim, ó Esse ano a gente pediu pra uma moça fazer e ficou muito bom Ficou muito gostoso Né, mãe? Congelado ainda, ó Só descongela Foi o filé que fez Ah, foi o filé que fez É De um filé, não é isso? Hum Não sei certinho Mas olha Muito bom Tá de parabéns É o jeito que a gente sempre fez, sabe? Carne Pimentão Tomate Tomate Cebola Carne de porco Carne de vaca, sabe? Tudo intercalado E aí Empana ele, né? Faz ele empanado E aí na hora que frita, ó Olha como é que fica O bicho O bicho O vô é apaixonado nisso O voanese Gosta, né? Sempre gostou, né? Sempre gostou, né? Todos nós gostam, na verdade Mas o vô Fala, Anís, cadê o nosso vô? Tá lá deitado Tá deitado, né? Acho que tá temperado a salada sim, mãe Vamos ver o nosso vô Foi na missa, ó Tá jogado aí Ó, mexeu a cabeça Viu o Luiz? Mexeu a cabeça Vou dar um remedinho pra ele Remedinho da parte da manhã pra ele Com o Nutren Chegou mais Nutren, graças a Deus Já mandei vir mais Falar o tanto de Nutren agora, ó É, bicho Já tá pronto, vó? Pronto não tá não, amor Tô coando Ah, tá Toma essa, Caio Tá pronto quando eu tiver lá no prato pra comer A hora que tiveram pronto no prato aí você come Mas agora não tá pronto não Toma que é de graça Ó Quer ajuda aí? Gente, a coisa aqui tá quente, né? Quem me ajuda não atrapalha, né, vó? O Caio, a coisa aqui tá quente, né? Isso, segura Não é pra derrubar assim, pra segurar Vai Ui Agora esse aqui eu vou raspar Aqui eu não vou perder não Não pode perder nada Porque a água tava, tava muito pouca, aí como é que fica aí Ah, mas não precisa também raspar tudo assim também É, eu vou raspar tudo Tá bom, legal Mas também não vou perder não Perder o que? Aqui nem perde nada não, ó Nossa Senhora, gente Calor, né, filha? Calor, né, filha? Não Pera aí, vou passar um pouquinho de água que tem um pouco de... Esse... Mais doce Ó, gente, como é que é o... O trem E aqui, ó Molindo a vovó, filha Tradição caseira, dona Elza O quê? Ai, que calor O molho? O molho? Já vai pôr? Já tem, ó Se não pôr, vai ficar prato Se não pôr, vai ficar prato Olha isso Ai, meu Deus Nossa, que delícia, gente Ele fica mostrando tudo pra turma A turma gosta quando é a dona Elza na cozinha Fica com vontade, turma Que eu vou comer, turma É assim? Uhum Uhum Tá me dando até sol Nossa, que delícia Gente do céu Coisa que dá pra, hein Nossa, que delícia Que delícia Ô, vó, põe tudo esse molho aí, vó Calma Fica regulando o molho não, vó Não, o céu vai ficar dançando na... Faz assim numa sopa Ah, vó, vó Quero ver molho, hein Olha só, gente Dá uma manhada Ah, mas tem que pôr muito mais molho Tá muito amarelo Tem que ficar vermelho de molho Tá muito branco É, tá muito branco Tem que ficar aquele vermelhão de molho da vó E uma carne moída gostosa Pega ali o queijo Pega ali o queijo Pega ali o queijo Pega um pouquinho pra vó Pega um pouquinho pra vó Pega um pouquinho pra vó Quentinho Agora deixa um pouco por cima, amor Então vai Joga molho e mexe, hein Ai, gente, que delícia Nossa senhora Ele não perde Ele não perde um Mexe bem pra baixo lá, vó Não tá, tem que pôr lá pra baixo, lá Sempre lá pra baixo fica perdido Olha lá, o de baixo do branco, lá Tô fechando o saco da vó Ela vai me bater Ai, vó, joga molho agora Ai, cara, também não põe por muito Ah, fica regulando molho, não O macarrão tem que ser no ponto certo Você fica dançando o molho Não me agrada Não dá certo Não dá certo Ai, tá muito molho Não vou comer não, Fico Tá bom Ó, pega com fã isso daqui Põe lá no tanque Tem um balde lá, mas Põe com o balde fã e põe lá Enche de água Tá bom Vão Vezinho Oi, vó O que que foi? Vem, eu vou pôr lá ver com o rosto Ele quer o remédio agora Vem, então vai logo Já vou ver isso Tá, então vai, vamos ver isso aí